Adeus Adeus langor das guitarras Canto de esperanças frustradas Alvoradas de saudade Meu coração como louco Quer desgarrar-me do peito Transforma isso no sua voz Partir é morrer um pouco Alma de certo jeito Aspirar dentro de nós Voam mágoas em pedaços Como aves que se não cansam Ilusões parças no ar Partir a estender os braços Aos sonhos que não se alcançam Cujo destino é ficar Deixo a minha alma no cais De longe canso sinais Feitos de pranto a correr Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais É bem pior que morrer Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais É bem pior que morrer É bem pior que morrer É bem pior que morrer